Um jogo para rivalizar com Codenames Cara, eu odeio você, eu te odeio, velho O seu animal O jogo de hoje se chama The Resistance Um jogo de impostores no tabuleiro É um dos jogos que mais causaram intriga Entre nós na história, mas antes disso Vejam um momento fal bonitinho Eu quero saber quem será capaz De vencer o meu enigma O seu enigma? Ah, eu sei, eu sei, eu sei Um excelente enigma por esse sinal, viu? É um pequeno porco É um little pig Ah, é o porco do Chaves E é um porco que Ele toca violão Ah, eu vou pro próximo enigma O que é isto? Eu te crio, tá apagando Cara, isso aí é um sanduíche É um sanduíche de ovo É um sanduíche de ovo, muito bem Parabéns, vocês foram aprovados como Assistidores de Chaves Você pega a ferramenta de texto aí Escreva aí, casa Casa Cabelo Cabelo Escreve direito, senão vai estragar a piada, cara Encontro Encontro Com Fátima Bernardes Vermelho Vermelho Agora você vai fazer uma marcação Na palavra que começa com a letra E Tipo assim? Marcou a palavra que começa com a letra E Encontro, sim Parabéns, agora você tem um encontro marcado Ele foi embora Agora de volta à discórdia Não sabia que estava entre você e o Fáu Comandante Deixa o like Vídeo todo dia às 18 horas, horário de gorilha As regras do jogo são complexas Portanto hoje vamos começar com a versão mais simples do jogo Prestem bastante atenção na explicação a seguir Gente, deixa eu explicar o jogo pra vocês aqui, tá? Ô tio Ted Lembra quando a gente jogou a primeira vez esse jogo E a gente jogou primeiro de uma maneira mais simples E aí foi melhorando, assim, foi deixando mais difícil? Você explicou muito bem daquela vez Você conseguiria explicar da maneira mais fácil? Basicamente tem duas classes, pessoal do bem e do mal ali Acho que os vermelhos aqui São impostores São os impostores, pessoal do mal E os azulzinhos são o pessoal do bem O objetivo do jogo é concluir as missões E não ter nenhum fracasso nas missões Ou seja, cada um vai montar uma equipe E o objetivo da pessoa que tá montando a equipe É não colocar os impostores nas missões Eu sou a pessoa que aprendo mais vendo jogar Você poderia jogar com o seu zoninho? É burro? Sou burro pra cara Então vou explicar pra vocês aqui de uma maneira mais factível Ó Guinas, no início do jogo, tá? Você vai receber uma cartinha Tá aqui a sua cartinha, vamos supor E essa cartinha aqui é azul Então, o que que significa? Se você for azul Você é alguém que vai fazer a missão Você é da resistência Então é do seu interesse que todas as missões Até a última ali, ó Dá uma a cinco Dê tudo certo Dê tudo certo Se você for um impostor Então, ao contrário É do seu interesse que Quantas missões tem que falhar pro impostor ganhar mesmo? Se eu não me engano, são três Três sucessos Tipo, três missões bem-sucedidas O pessoal do bem ganha E três falhas Aí o pessoal do mal ganha Isso E aí, o que acontece, Guinas? No início de cada partida A gente vai fazendo um incentivo horário Quem vai decidir quem que vai nas missões? Três pessoas Ou é duas ou três, né? Depende do número que tá ali, né? Então, eu vou te dar um exemplo, Guinas Missão 1 Chegou a minha vez Eu vou chegar e eu vou apontar duas pessoas dessa mesa Pra irem na missão Aí eu falei ali Guinas e Tejeiro Aí vocês Antes de vocês irem na missão O pessoal O resto do pessoal aqui Vai usar essas cartinhas que estão na nossa frente Pra dizer se eles aprovam o time Ou se eles rejeitam o time Se rejeitar Passa pro próximo pessoa Pra decidir qual vai ser o time que vai Vai ser uma coisa muito importante Vocês estão vendo ali embaixo Tem a trilha de votações ali no tabuleiro E cada rodada a gente vai ter que votar se aprova ou rejeita, né? Se, por exemplo, a maioria rejeitar Vai contar um ponto ali na trilha de votação Se chegar nos cinco O time dos impostores ganha Então, tipo, não pode recusar até cinco rodadas Mas é acumulativo ou cada hora reseta? Cumulativo Não, vai acumulando, vai acumulando Então, qual que é o lance desse jogo, tá? Vamos supor que o Guinness é o impostor E o Tejer é um inocente, tá? No início ali Vocês, quando aprovarem Vamos supor que tá aqui aprovado Aqui, ó Foi aprovado o time Guinness e Tejer vão ter que ir pra missão Vocês vão escolher Se vocês querem que a missão Seja um sucesso Ou um fracasso Se você não for impostor Então você só quer sucesso Obviamente, né? Se tiver um fracasso A missão falha Por isso que Não interessa se o sucesso for a maioria ou não Se tiver quatro pessoas E tiver um fracasso e três sucessos A missão fracassou É, eu acho que esse tabuleiro tá errado Esse tabuleiro tá de cinco jogadores E a gente tá em quantos? Ou tá em oito É, tem que pegar o tabuleiro de oito pessoas Que daí, na realidade Essa regra que você falou Ela é alterada Nas últimas missões Eu acho que tem uma missão Que tem que ter dois fracassos E aí, algumas outras Tem que ter um só Qual é a brincadeira Pra eu saber que o Tejer Ele é um criminoso? Aí é que tá Vamos supor aqui, Guinness Tejer e Guinness, tá? Tem aqui A gente sempre sabe quantos impostores tem Então, oito pessoas Provavelmente vão ser três impostores, né? E aí, o que acontece? Foi um sucesso e um fracasso A missão fracassou Eu já sei que um de vocês é um impostor E o resto da mesa Não vai colocar mais vocês E vai colocar até que uma dê todo sucesso Então, por exemplo Você, Guinness E vamos supor que você era impostor Você deu um fracasso Aí, no momento que você deu um fracasso Ninguém mais te colocou na mesa E foi tudo dando sucesso, sucesso, sucesso E no momento que eles veem Que vai dar sucesso, sucesso, sucesso É provável até Que as pessoas repitam o time Então, é por isso Que é muito importante O impostor blefar Porque se der sucesso, sucesso, sucesso O impostor e ele blefar As pessoas já não vão ter mais Vão confiar nele Exatamente É mentir, tá Guinness Por isso que é muito importante Que quem for impostor Blef, entendeu? Às vezes vale mais a pena Você dar um sucesso Do que um fracasso E essa aqui, essa arminha? Essa arminha, ela é Por exemplo, eu vou selecionar Duas pessoas pra missão Então vai o Guinness e o Solzoni Então a gente joga a arminha Ali no Guinness e o Solzoni Só pra identificar Que tá na missão Beleza A primeira missão, então São três pessoas Eu quero que vá Mr. Guinness Não, mas tá faltando alguma coisa, não tá? A carta, é claro As cartas Eu sabia, eu tava testando vocês Parabéns, vocês passaram no teste, família Eu vou virar essa merda Cara, eu bosto Bosto quando me escutam Estou embaralhando Estou embaralhando Vou puxar uma Puxa uma Meu Deus, quem foi que puxou tudo? Ok Vai ficar meio difícil Se você puxar cinco Gente, peço perdão Deixa, deixa só eu Tem que misturar Deixa só o Solzoni Deixa só eu, família Deixa só eu, por favor Deixa só o Solzoni Vou mandar as figurinhas pra vocês Obrigado, cara Não, tem que misturar mesmo, seu Zé Calma, calma Ele tá testando minha paciência, Paulo Esse que é o negócio, entendeu? Olha, é isso Cara, que é um marroco Tive que deixar porque eu não aguentava ver você chorando, mano Gabs, eu vou te matar, Gabs, de verdade Por que a gente tá no meio da PUC de São Paulo, mano? Como assim? Muito bem Vou fazer o shuffle assim que eu Pronto, shuffle Shuffle, shuffle, shuffle Cada um pega uma Cada um pega uma Não, cara Quem foi o animal? Gente, é só pôr a mão em cima e apertar um Ah Mais fácil, né? E aí, alguém? Ah, eu não lembro uma coisa Ô, tio Ted Eu posso me incluir na missão? Pode, pode Pra eu estar voltando aqui Pode sim Ah tá, beleza Então pra missão são três pessoas Vai eu Vai o Mr. Guinness E vai o Faw Todo mundo aprova? Bota na frente aí a carta Eu aprovo, ó Eu aprovo Aprovo, aprovo Beleza Aprovado Agora eu e o Guinness Cada um E o Faw Cada um pega uma carta De fracasso e sucesso Agora todo mundo Eu, o Faw e o Guinness No caso, né? Bota a carta aqui Virada pra baixo Isso, aí Shuffle Shuffle, shuffle, shuffle Shuffle, shuffle Shuffle, shuffle Shuffle Agora chegou o momento Família Meu Deus Vamos lá Três, dois, um E Primeira carta Sucesso Uhul A segunda Sucesso Boa E a terceira Sucesso Nice Parabéns, família A primeira missão Foi um sucesso Qual foi a missão Que a gente fez? Entregamos A gente entregou Você é o tio Ted? Quem for fazer a missão Tem que falar qual que é a missão, mano Gostei, gostei Coelho, sua vez Qual que é a missão, Coelho? A missão é resgatar O headset do Gabs Que foi muito bom Ok Ele tá pedindo resgate mesmo Mas não vai sair da jaula Muito bem Quem é que vai pra missão Coelho? O Gabs Óbvio, obrigado O tio Ted Cadê o tio Ted? Aqui, o tio Ted Vai a Ju Ju E o Solzones E o Sodones Tipo, ele pode selecionar Inúmeras pessoas? Não, ali Tá mandando quatro Ah, tá Todo mundo aprova? Eu aprovo Eu aprovo Eu aprovo Tá bom, então Perfeito Então, cada um aqui Pega um aprovado E um fracasso E aí coloca aqui em cima Coloca ali no montinho Desguri Perfeito Vamos lá então Partiu para o resultado da missão Vamos ver se o headset do Gabs Vai ser resgatado ou não Primeira carta é Pelo amor Pelo amor Primeiro Cara, ele foi enganado Estava ouvindo ele sim Sucesso Sucesso Nossa Temos um impostor entre nós Temos um impostor entre nós Ah, um impostor entre Gabs, Ted, Gelaperna e Solzones Não, eu não fui não Ah, você que escolheu, né Ah, tá Um fracasso A carta tá dançando Agora é o tio Ted Quem foi o pessoal da primeira missão aí? Foi eu, o Guinness e o Fal Ah, então vai os três da primeira missão e eu Eles aprovam Quantos impostores tem por partida só para eu É ali ó, no tabuleiro Três, três Cara, eu rejeito Rejeita por que, Solzones? Porque eu acho que você é Solzones E uma pessoa só rejeita, já era, né Não, não, não Tem que, daí a maioria Isso aqui tem que ser maioria Papo 10? Você acha que ele é babaca? Eu acho que o tio Ted é um impostor Os olhos dela, o Solzones é impostor Ele joga igualzinho, ele jogou aqui Tá bom Confia, confia Mano, confia Ele fez o que ele deu e diga para você Ele pagou de bonzinho na primeira rodada Se infiltrou e agora ele vai querer Incriminar a cabeça da galera E aí você está aprovando o porquê Então, tio Ted, se você acha isso Porque eu quero comprovar a tua teoria A minha teoria, pô Ah, tá Só deixa eu tirar isso da cartola Ô, Gabs, você sabe que Quem não é impostor tem que sempre botar sucesso, né? Xiiiit! Ah, é? Não, Gabs Meu Deus do céu Não, tudo bem, continua Vamos fingir que não aconteceu Vamos, só falar Não fica triste a situação Cada um pega uma carta Vai, então a gente vai na missão, então Qual que é a missão? Vai, vai Ah, é verdade Qual que é a missão, tio Ted? Ah, a missão agora é ir lá comprar um bolinho para a gente comer E para comemorar a vitória que fez aí agora Ou a gente vai pegar e descobrir que o Solzones vai impostor aí A vitória que o pessoal da resistência teve na anterior? Cara, eu não vou falar absolutamente nada de ver a cal, tá? O Solzones já está criando teoria toda errada aí Não, tranquilo Tranquilo Falta alguém colocar aqui, ó Falta alguém colocar Eu estou esquecendo como é que ele vira Tá bom, então Vamos embora lá, então Vamos ver Ai, pera A ficha voando A ficha voando A ficha voando Vai lá, vai lá Pronto Olha lá 3, 2, 1 e... Olha, tio Ted Eu falei Eita Botemos um problema Dois impostores Eu gostaria muito de saber, seu tio Ted Galera, galera Ganhamos o jogo já Mano, caiu três Caiu dois impostores na primeira rodada Que foi o Solzones Que foi tudo que montou, né, Solzones Não, vai, continua Vai, vai, vai Caiu dois impostores na primeira rodada E os dois blefaram E confia, mano Eu não sou Agora é só a gente não repetir E confia Eu não amo Confia Eu não amo Essa é a palavra do jogo Agora deixa eu te fazer uma pergunta, tio Ted Se você sabia que eu era Por que você aprovou a missão? Mas eu não sabia Era uma teoria Por que? Cara, mas lascou Porque é o seguinte Tem mais um impostor Mesmo que a gente já perdeu Não, não, véi O jogo tá ganho, véi É só botar aqui Não, calma Mas presta atenção Vocês não entenderam Vai ter que escolher cinco pessoas, certo? Aham Já tem duas pessoas que a gente sabe que é impostor O Solzones ou o Ted E o Mr. Guinness ou o Mr. Fall Beleza Só que na próxima rodada a gente vai ter que escolher cinco Então a gente escolheria quem? Ju, TG, Gabs e Gelaperno Mas na vez que a Ju foi também deu fracasso Não, não, é, calma, calma Na segunda vez Dentre dessas pessoas que sobrou tem um impostor já, mano Tá, quem que era na segunda vez? Vocês se lembram? Quem que foi na segunda vez? Eu, a Ju, a Solzones, o Gabs e o... Não, o Coelho não foi Não, mas o Fal, você tá esquecendo que pode blefar também, impostor Pode ser que já tem É, então, na primeira rodada teve dois que blefaram, pô Essa é a jogada Mas então, mas é o que eu falei Desse grupo da primeira rodada, pode ter dois Tem dois, tem dois, certeza, na primeira rodada E aí, ó, na missão cinco ali Esses dois tem que tá na missão Não, não, na primeira rodada não Na primeira rodada pode ter o máximo Não, pode ser o Solzones e o tio Porque é o tio Ted Pra mim o tio Ted é um Não, não, não cai nessa, velho Na primeira rodada tinha dois Eu não sou 100% O tio Ted, pra mim tu é um O tio Ted é um, eu tenho certeza Eu tenho certeza Gente, eu, olha, eu vou dar minha aposta Eu acho que o Guinness, por ser um ser muito inteligente Ele jamais afirmaria que uma pessoa é A não ser que ele quisesse incriminar essa pessoa Pra tentar passar pano Então eu acho que é o Solzones e o Guinness Não, não precisa me colocar Não precisa me colocar Não precisa me colocar, tá? Não tem problema Só o seguinte Não coloca o Guinness E não coloca o tio Ted Se quiser não me colocar, não precisa Ah, você tá suave também Não, não precisa me colocar, tá de boa Tá de boa Eu, eu, eu A gente vai ganhar É só na próxima Ai, o próximo O time é do Gatos Não coloca nenhum Se a gente perder a próxima, acabou, certo? Isso Aí que tá, obrigatoriamente Obrigatoriamente Vai acabar tendo um impostor Na próxima Não, não falo Não São quantas pessoas, gente Faz as contas São quantas pessoas Tirando o tio Ted e o Solzones Seis Se for um impostor na próxima É só colocar rejeitado e pronto Aí passa a rodada Vocês vão entender o que eu tô falando Eu entendi Eu faço razão A gente elimina quatro daqui A gente tem que tirar um de nós quatro Pra, tipo Na próxima é cinco pessoas Não, mas essa missão cinco aqui Tem que ter dois fracassos Pra dar Aí na missão cinco Volta a ser um fracasso só Então, tipo Na última missão A gente tem que montar o time perfeito Eu tinha esquecido desse detalhe Perdão, família Tá, então beleza Já mudou um pouco a situação Mas mesmo assim Na última ainda vai ter um infiltrado O Solzones Ele tá entregando essa rodada Falando que ele não precisa ir Tranquilo Ele quer pegar a confiança Pra ir na última, entendeu? Não precisa me botar em nenhuma Não precisa me botar em nenhuma Mas tu tem que estar na última Se tu não tiver Ah, tá Nossa, caiu a carta do Solzones aqui, ó Caiu a carta aqui, ó Olha ele É babaca, babaca Tá, vai, Gabs Escolhe as pessoas que vão Você precisa escolher cinco pessoas, Gabs Eu vou cagar Eu tô com vontade de cagar Eu tô com pressão, tô nervoso Pra não poder escolher o time Vocês falam Tá, primeiro fala a missão A missão A missão É colocar o meu Fazer a arminha Beleza Essa é a missão Como eu adoro isso Eu vou na linha de frente Então eu me Cadê a arminha Eu tô entregando Aí, vai Quedas Tejer Se for você Eu vou te matar Coelho, por favor Não me decepcionando Eu tô desconfiado de vocês Três pra caralho Três quem? Eu também? Não, não Eu coloquei você O Tejer O Fall Eu e o Coelho Que são os meus suspeitos Vocês aprovam Ou rejeitam esse time? Eu aprovo Eu rejeito Porque eu não quero Parar a mão não, velho Eu quero que isso seja sucesso Eu não gostei Nessa ideia não, velho É isso aí Família, vamos lá Momentos de tesão Sucesso Sucesso Ai 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 Calma Eu acho que eu já sei quem é Eu acho que o Fall Claro que o Fall foi É uma merda, né Não sou eu Não sou eu Não sou eu Não sou eu Olha o papo do Guinness Olha o papo do Guinness Primeiro ele tinha certeza Que era o Ted E agora tem certeza que é eu Mas é que tá muito estranho Pra mim o tio Ted é um Não, pra mim o tio Ted com certeza é um Eu não tenho sombra de dúvida Eu não tenho sombra de dúvida De verdade Pra mim não faz sentido Ser o tio Ted E ele chamar nós três, mano Não faz sentido Por que que ele faria isso Porque Por que que eu Eu me botaria no time Onde teve três sucessos E eu entraria pra colocar um fracasso Pra ele se incriminar Pra ele se... Ô meu Deus Não, mano Mas não tem lógica Agora quem vai escolher é o Guinness Quem vai escolher o Guinness Que é o dos impostores, velho Cala a boca, tcheteca Cala a boca Tá, Guinness Primeiramente Qual que é a missão? Tá Primeiramente A missão Vai ser Desmascarar o tio Ted Perfeito? A gente vai até a casa dele A gente vai se infiltrar lá Vai ficar escondido Debaixo da cama Escolhe o time Não, ele tá falando a missão Eu quero o tio Ted no meu time Porque você é babaca Eu vou te desmascarar Tá, daí tu quer perder Se eu sou Se eu sou impotor, então Eu posso não participar? Eu posso não participar? Pode Nossa Ele tem algum problema Não é possível Não, não, não Vou te mostrar ali Vou te mostrar ali Aqui, ó Aqui, ó É... Pera Não, não, não Eu não confio no tio Ted Calma Ah Não sou o cérebro Tá, eu entendi Eu entendi o que vocês queriam Entendi Entendeu agora, mano? Ele não confia no tio Ted Mas ele ia botar ele Pra não perder, né Tá, entendi meu time Entendi Aí você tem mais uma carta Eu confio em mim Eu confio em mim Eu confio em mim Eu vou reprovar Porque eu não tô aí Eu sou inocente, mano Eu aprovo porque eu... Eu vou reprovar Eu tenho certeza que... Eu aprovo porque eu quero ver o caos Porque eu sei que o Guinness é bom Eu vou ter que... Eu vou ter que recusar essa... Eu sou inocente Algum de vocês tá... Tá mentindo Mano, eu posso acusar uma pessoa Assim, na cara? Pode Pode, pode A Ju tá muito quieta E ela foi numa rodada aqui Você já viu ela jogando Goose Goose Dunk? Não, não, não Mas Goose Goose Dunk é uma coisa Tá, o time foi rejeitado O time foi rejeitado E agora é o Fall Pensa em todo mundo que já foi Eu... Gela a perna Gabis TG Mano, eu confio mais no TED do que no Sonsonis Pelo amor de Deus, cara O que vocês têm na cabeça? Ô, Fall Mano, mas aqui... Ou é você... É 50% de chance É estatística Mas pode ser meio Gabis Beleza A não ser que aquela falha... Eu tô aqui pra nada, né? Não, mas aí eu tô confiando um pouco no que você falou Eu tô confiando no que você falou, Gela a perna De que... É porque a Ju, ela tá muito quieta, cara E ela foi numa que deu falha Então É, ela foi em duas que deu falha, na real Então, foi em duas Eu... Eu... Eu deixo... Vocês vão se repetir dessas palavras aí Não, não, vou deixar Tá nervosa, Ju? Iiii... Gagueja abaixo, Nei Gagueja abaixo Vai, vai Quero que o tio Ted vai Quero que vocês... Não, não, não Gente, meu amor Tá, peraí Ted Fall, mano Não, pode aí, eu aprovo Eu aprovo Eu recuso Mano, mas é verdade Eu encostou junto aí, né? TG, por que você aprovou, TG? Fala só um porquê Eu não confio em duas pessoas que você escolheu Quem? Liga Você e o Coelho Colou quem liga ali aí Não, tudo bem Então, foi aprovado ou foi reprovado? Foi aprovado, já perdemos já Já era Foi aprovado Foi aprovado? Foi Já entreguei a minha Ó, só pra constar Tem que colocar a carta de sucesso Tenha bondade no seu coração, impostor Tenha bondade no seu coração Olha, é o Fall mesmo Olha essa risa É ele Não sou eu, não Não sou eu Eu vou arrumar a carta Eu vou arrumar a carta Eu vou arrumar Agora, vamos lá então Uma por uma Que Deus tenha piedade de nós E que falte a feita de preparação Posso virar? Posso virar? Vai Vai Então, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Falei Eu tô falando desde o início do tio Ted Olha aqui, ó Não sou eu Que isso, que isso Mano, quem que era? Todo mundo bota as cartas na mesa aí dos personagens Ó, eu coloquei Ah, não sou eu, véi Falei O tio Ted não era O que nós era, né, meu? Que perca Gabis Era o Gabis Era o Gabis Era o Gabis Foi um prazer jogar com vocês, amigos O pai é brabo no blefe O mesmo jogo eu falei que era o Guinness e o Sozoni Só faltou confiar O Ted, você era Olha, olha as cartas Olha lá, olha lá Tu era pra caralho Ô, Ju, você devia ter rejeitado, Ju Você aprovou Não, eu aprovei pra vocês perder mesmo Por quê, Ju? Por que sim, mano? Vocês são tudo um monte de otário no filtro Mas, Ju, o objetivo Era fazer a gente confiar em você A gente ia confiar em você Você fez a gente não confiar em você mais ainda Mas, ó, Fal De qualquer jeito, se ela rejeitasse Ia estar aprovado A metade aprova? A metade aprova, é É, então desculpa, Ju Então, gente Primeiramente agora nós vamos deixar o jogo mais interessante Primeiramente nós vamos virar a mesa Gostaram do jogo? A partir do próximo vídeo as coisas vão ficar ainda mais tensas Porque vamos introduzir novos jeitos de jogar através das classes Se você quer ver o caos que isso vai dar Comente abaixo pedindo a parte 2 Até o próximo vídeo